Caio, acompanho o seu programa há pouco mais de um mês. Você tem me ajudado muito a falar de forma simples e direta o verdadeiro evangelho. Muito obrigado. Minha dúvida é a seguinte. Seria o nosso ego, ou como alguns dizem, nosso instinto de sobrevivência, o nosso maior desafio a ser enfrentado na vida, Caio? O instinto de sobrevivência? É, que ele coloca como sinônimo de ego. Não, mas não tem, né? Primeira coisa é, entra aí para você aprender a distinção entre o ego, que possa ser definido como um eu mais próximo do que você talvez não tenha ainda nem entendido acerca de você mesmo, de todas essas pulsões do seu self mimético, que é o que você vai praticando. É um self mimético e camaleônico de adaptações circunstanciais. Então a gente vive num mundo implacável, em que aquele que não se prepara para sobreviver na implacabilidade desse mundo vai sofrer uma desvantagem brutal. É óbvio. Para isso, como nem todos são gênios, a gente se instrumentaliza, estuda, se condiciona, obtém as ferramentas intelectuais, os condicionamentos todos e as atualizações, porque a gente, por exemplo, vive agora num mundo em que praticamente todas as faculdades nas quais as pessoas estarão se formando dentro de cinco anos já estarão obsoletas. Com certeza. Não é? O cara está estudando medicina, entrou ano passado. Quando ele terminar a residência dele, as inteligências artificiais vão estar operando. Isso. Quase tudo. Inclusive a distância. Ele vai ficar como o enfermeiro do robô. Checando dados da Big Data. Endoscopia por joystick. É, joystick. E a inteligência artificial faz. Não, você já imaginou. Ah, no nutrição. Nutrição. Todos aqueles cálculos de nutrição. Tem. Você vai botar ali a inteligência artificial, vai fazer para você... Vai só medir com teor de sangue, com alguns outros dados de natureza hormonal que também já serão medidos pelo laboratório instantâneo da inteligência artificial. Ali no Seibin vai sobrar só, por enquanto, a retirada do sangue. É. Porque daqui a um pouquinho você vai chegar lá e nem mais o sangue o humano vai retirar. Não, mas a Adri falou, a minha mulher já falou que já tem o equipamento. O cara enfriu o braço lá dentro e a máquina já... Já era. Já fizeram. Já fizeram. Só enfiar. E aí você pode sair multiplicando. O motorista de carro ou chofé, essa posição já acabou. Já era. Não é? É. Você já pega carros na Europa autônomos. Que te levam. Ônibus. É, e vai ficar cada vez mais, mais, mais e mais. E rápido. A Suíça tem um ônibus já fazendo a rota ali. Sabe, nem mais transplante de coração a moçada tá precisando. Você não viu ontem, publiquei no meu portal uma matéria. Ah. É, há três meses atrás os jailitas fizeram um mini coração. Ah, é? De uma célula. Acho que foi de camudongo. Um experimento laboratorial. E aí? Um coraçãozinho. Funcionando, lindo. Filezinho. Carne e sangue. Maravilha. Desenvolvido em laboratório de material orgânico natural. Quando foi essa semana agora eles apresentaram um do tamanho de um coração de humano. Tem isso, Caio? É. Pra porco e macaco, por enquanto, claro. Tá testando nos bichinhos. Se o porco diz tá ok, em mim já deu certo. Então tá. Manda pra JBS pra testar. Você não viu ontem o Elon Musk? Ah. O anúncio dele ontem? Não, não vi. Interessante que eu acordei, antes de ontem, eu acordei depois de um sonho. Ah. Eu acordei sonhando que tinha instalado um chip na minha cabeça. Sim. No meu cérebro. E que eu falava todas as línguas planetárias. e que eu aproveitava os últimos dez anos da minha vida pra ir pra China, pra pregar pra tudo que é chinês e japonês e todo mundo me entendia tanto quanto eu dizia tudo o que queria exatamente como eu consigo dizer em português. Evangelho em mandarim. Em mandarim. Mandarim. Manda essa em mandarim. Aí, pois bem. E aí? Aí eu acordo. Com esse sonho, eu digo, meu Deus, que loucura. Mas o fato é o seguinte. No máximo, em dois anos, esse negócio vai estar pronto. Eu pensei. E fui tomar meu banho antes de descer. Que dois anos. Bobo. Ontem, tá o Elon Musk mostrando um aparelhinho assim, pequenininho, desse tamanho. Em relação a um dedo, é uma bobagemzinha assim. que vai entrar com os eletrodos ínfimos, se conectar na dimensão da acoplagem conectiva neural. e a partir dali, todos os inputs e outputs são colocados. Para fazer download do mundo. Ele pode fazer download de um monte de coisa, sem falar. Vai instalar um Google aí. E que é também, do ponto de vista médico, o pretexto original sempre é uma bondade científica. Tá. É o conforto que é o pretexto original. O pretexto original é o seguinte. Vai ser bom para tratar mal de Parkinson, Alzheimer, tem que ter essas aplicações. Mas o interesse mesmo é baixar. É fazer download. É fazer download. Fazer download de tudo. o cara vai baixar a enciclopédia britânica. Vai começar a baixar. E aí, meu irmão, acabou. Cadê a universidade? Escola. Só para a sociabilidade humana. É uma praça de sociabilidade. Mas para os fins originais, daqui a oito, dez anos, tudo isso acabou. Você irá para o ambiente, para a relacionalidade, com o instinto humano. Porque a inteligência artificial não sabe manifestar o instinto humano. Só a lógica pura. A racionalidade pura. Então, daqui a muito pouco tempo vai estar assim. E eu fico vendo, eu já estou dizendo para os meus netos, pensa se você vai fazer isso mesmo ou o que você vai fazer. Eu estou aconselhando todo mundo a não decidir nada por enquanto. Vamos aguardar? Aguarda um pouco mais. Se você está podendo aguardar, aguarda, porque em três anos tudo vai mudar. Tudo pode mudar. É. Sei. Chocantemente, outras coisas, outras profissões, até chegar o tempo em que a profissão humana já não existirá. qual é a tua profissão humana? Não. É só ter o direito de ser servido pela inteligência artificial. A tua profissão vai ser o seu social security de... serviço de inteligência artificial. Tem acesso a tudo. Esse é o meu direito humano. o mais é curiosidade, mas não precisa. Porque o humano se tornará completamente desnecessário. E como o ser humano é preguiçoso pra caramba, vai se cumprir também um milhão. Todas as ficções serão possíveis. Esse é que é o fato. Escolha a ficção, ela será possível. O futuro não nos espera com oito ficções, nos espera com todas as que você queira. essa é a loucura. O que se pode imaginar. É. Até daquele cara, daquele filme que a gente mostrou e brincou aqui, do substituto, lembra? Do sujeito, num tempo já de inteligência artificial sofisticadíssima, que cada um tinha o seu avatar. O seu avatar de material orgânico, sintético. A sua réplica. Totalmente real. e o pessoal ficava em casa, dentro daquela caixa ali, sem fazer nada. E o avatar é que ia trabalhar, discutia, brigava, lá fora, no mundo externo, enquanto ele não saía de um cubículo aqui, na escuridão. Ia virando um fungo humano. Até isso vai se tornar uma banalidade. aquilo que eu falava cinco anos atrás, que dentro de mais alguns anos, por exemplo, uma das profissões que mais vai ser logo substituída é da prostituta. Pra que que você vai querer correr risco com a prostituta se tem cada mulherão de carne sintética agradável, gostosa, que não te transmite nada. E você ainda pode desligar. Que muda de face e de cor, que se mimetiza, que faz qualquer coisa de acordo com o teu desejo no dia. Aí, a relação com a prostituta vai ser uma excentricidade. qualquer outra coisa, nós estamos chegando na era da desnecessidade humana, cada vez mais. Agora, imagina o que é você nascer num tempo assim, onde a existência humana está sob o impacto da desnecessidade. Imagina o vazio, imagina a depressão, imagina o pânico, imagina a oquidão. imagina o dessentido de tudo. É.